Sargento Simeone, como ocorreu a prisão do suspeito? Bom, hoje por volta das seis e meia, tomamos conta da ocorrência, analisamos a mesma e saímos à procura de algum suspeito, chegando até o nome de Apagão, Luiz Neto. Próximo ao local ali, o mesmo havia passado numa moto, o abordamos na rua Mirando de Cavalho. E lembramos que, aí ele falou que morava no Zé Bento, onde há um mês atrás tínhamos tirado uma foto dele em um bar. Ele já tem passagem no artigo 33, né? E quando chegou na sua residência, ele já entregou a arma. Diz que a arma do crime estava no mato ali, nas proximidades escondidas, onde nos acompanhou e fizemos a apreensão da arma. A alegação do crime, diz ele que no carnaval o Marcelo, a vítima, havia batido em sua mãe, né? Então, a alegação dele é essa, né? E está entregue à polícia civil, onde serão tomadas as providências. Sérgio, qual foram os policiais que participaram dessa operação? Sérgio Simeone, que sou eu, o soldado Garcia e o soldado Franco. Parabéns pela atuação, Sérgio.